Fala galera, beleza? Estou aqui no emulador de Play 3 com Gran Turismo 6, rodando ali, ó, 120 FPS, mano. Cara, coloquei um watercooler agora no novo, né, porque eu tinha um da Corsair. Tava ali, no fim da vida, vocês verem os últimos vídeos de Gran Turismo, tava com 85 graus. Agora tá ali, ó, 50. Cara, PC ficou muito bom. E agora vamos testar aqui como que tá rodando o jogo na nova versão do emulador que todo dia sai atualização, né? Então vamos testar aqui agora. Controle de tração tá no 5. Mano, vou colocar no 10. Direção ativa, vou deixar no forte. Condução ligado, o ABF tá no 1, cara. Pode colocar no 10 também. Sensibilidade, vou colocar, deixa 0 mesmo. E vou testar. Ainda tá compilando alguns shaders. Vai, vamos que vamos. Vamos compilando mesmo. Já começou arregaçando, hein, velho. Eu não gosto de despista assim com curva, né? Caraca, velho. Essa aqui é terrível. Tá rodando. Estamos aqui testando o Tesla. Na verdade, o teste não é... não tem obrigação de ganhar corrida, né? Caraca, velho. O negócio parece que tá mais FPS, tá ligado? Tá muito rápido, né? Batiu, né? Não tem como. Não tem como mesmo. Vamos testando. Gostando, velho. Compilou o shader rapidão também. Ó, agora eu fui sem frear, tá ligado? É melhor frear do que soltar o dedo do acelerador. Essa parte que é terrível, mano. Se tem a musiquinha, é isso mesmo? Nem lembro se tem musiquinha também. Só no replay. Que é foda. A parte que é foda. O carro chegou a 200 ali, mano. Cê é louco? Creio no último aqui, né? Eu não sei. A configuração ideal pra deixar bem suave, gostosinho, velho. Acho que deve só abrir essa aí que tá pegando também, né? Essas viradas bruscas. E é isso, mano. Não teve jeito pra gente, não. Aqui não vai conseguir chegar nunca lá nos caras. Com essa direção horrível desse piloto horroroso. Lembrando que é teste, né? Pra quem quer jogar o jogo sério aí, mano. Tá jogável. Diz que não tá jogável. Tá instável, né? Dá uns bugs, algumas pistas. Alguns carros. Mano, pista com neve mesmo. Nossa, horrorosa, mano. Mas as normais, tá legal. Com chuva, eu não tô lembrando se tá bem pra fazer teste. Fazer teste. Mas dá pra brincar já. E até abandonei o 5 pra ficar no 6, porque tá muito mais bonito. E já dá pra brincar, mano. Não falei, dá pra brincar. Agora eu fui sem frear, mano. É louco. Não precisa de uma config perfeita pra direção, guys. Me passam. Um controle genérico de Xbox. China. A gente pega mais de 200. Tá funcionando a vibração. Beleza. Gostosinha. Lá 215, 220. E freio, né, mano? E pra não sair fora aqui, que acabou a corrida agora, mano. Acabou o teste. Parte. E é isso. É isso. Emulador rodando. Belezinha. Mas a pilotagem muito zoada. Ali, ó. 60 FPS. De boa. Agora tá 40. Vamos deixar um pedaço do replay. Não sei se vai ter replay. Não sei se vai ter. 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 Obrigado.